Deus quer mudar a sua vida e mudar a sua história. A oração é o primeiro passo, a palavra é o segundo passo. E a terceira coisa que vai conduzir você à realização dos seus planos e sonhos é você obter a sensibilidade à voz do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir à vitória. E a palavra de hoje vai falar sobre isso. Mas antes eu quero convidar você para um momento especial de oração. Você quer receber uma oração? Quer enviar uma oração para um ente querido? Talvez aquela pessoa que está passando por uma crise, por uma dificuldade? Aquela pessoa que precisa de socorro urgente? Então eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, para juntos unirmos a nossa fé. E colocarmos a nossa esperança em Deus. Vamos para o nosso momento de oração? Coloca aqui o seu nome, coloca o seu nome nos comentários, escreva o nome desse ente querido, dessa pessoa, para quem você quer enviar essa oração, porque a oração pode alcançar essa pessoa. Eu não tenho dúvidas. A oração pode alcançar essa pessoa e fazer com que ela saia dessa condição. Fazer com que ela receba a cura, receba a libertação. Faça aí, faça aí já esse propósito com Deus de você incluir a tua família, os teus entes queridos, na tua oração. Não somente hoje, mas diariamente. Sabe que enquanto você vai orando pelas pessoas, Deus vai trabalhando na sua vida? Você conhece a história de Jó? Jó teve a sua história mudada e transformada enquanto orava pelos seus amigos. Eu e você também podemos fazer a mesma coisa. E nós vamos fazer isso agora. Vamos para a presença de Deus. E eu não tenho dúvidas que Deus vai responder a nossa oração. Por isso eu convido você, ore comigo e ore com fé. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar agora eu apresento a minha vida e a vida de cada pessoa que está agora comigo aqui. Nós estamos nos aproximando do teu altar para clamar pelo teu favor, pela tua intervenção divina. Senhor, nós entendemos que somos dependentes de ti. Precisamos da tua boa mão, do teu governo, da tua direção para alcançarmos a vitória. Meu Deus, nesse momento eu oro pela vida das pessoas que estão debilitadas, enfraquecidas, desanimadas, pessoas que já passaram por tantas lutas, levaram tantas pedradas nessa vida, pessoas que já tiveram que amargar prejuízos, pessoas que já tiveram que amargar prejuízos, frustrações, decepções, pessoas que atravessam enfermidades, pessoas que estão vendo a sua família se desfazendo, pessoas que estão entristecidas, pessoas que passaram por traições, pessoas que estão enfrentando um tempo de escassez na sua vida, privações. O Senhor conhece a história de cada uma dessas pessoas, meu Deus. O que eu faço agora é apenas apresentá-las em oração, em obediência à tua palavra, a tua palavra que nos diz suportai-vos uns aos outros. Meu Deus, eu apresento agora a vida dessa tua filha, desse teu filho, dessa pessoa que atravessa uma enfermidade que ameaça tirar a vida, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está hospitalizada, numa enfermaria, numa UTI. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ouça a nossa oração e visita agora essas pessoas. Vai tocando em cada uma delas, ó Pai, para que elas recebam a cura, para que elas sejam transformadas, para que haja esperança para elas. Meu Deus, eu te peço, visita cada pessoa enferma, cada pessoa que está com dores, desconforto, pessoas, ó Deus, que estão amedrontadas, preocupadas, ansiosas, pessoas que não sabem o que fazer. Meu Deus, visita cada uma dessas pessoas agora e coloca no coração delas a tua paz, a paz que excede todo o entendimento humano, que elas possam ser tomadas pela tua paz. Meu Deus, eu peço, para que cada uma dessas pessoas, possa receber, a cura, a restauração da sua saúde, o fortalecimento. Visita agora essas pessoas, que estão também para passar por uma cirurgia, algumas delas bastante amedrontadas, preocupadas. Mas eu sei que o Senhor também usa os médicos, os profissionais de saúde. O Senhor usa os recursos da medicina, para sarar, para curar. Então agora, quieta o coração dessa pessoa, e adestra as mãos do médico, dos enfermeiros, do anestesista, dos profissionais de saúde, que estarão envolvidos, nessa intervenção cirúrgica. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, prepara tudo para que seja um sucesso, e para que o nome de Jesus, seja exaltado e glorificado. Eu apresento também, diante do teu altar, ó Deus, as pessoas que estão passando, por crises familiares, problemas na sua família, filhos problemáticos, casamentos destruídos, relacionamentos, que estão, numa situação, onde só um milagre, só uma intervenção do céu, pode trazer conserto, e restauração. Meu Deus, eu peço, especialmente pela vida conjugal, onde muitas pessoas tropeçam, caem, e não conseguem se levantar. Onde muitas pessoas não sabem como lidar, com situações terríveis, situações que tiram o chão, tiram a alegria de viver. Eu oro por esse casal, que já esteve servindo a Deus, no altar do Senhor, e hoje, eles não conseguem ver, nenhuma outra alternativa, para a sua situação, a não ser o divórcio. Mas Deus, é poderoso, para curar as feridas, trazer arrependimento, perdão e restauração, porque não há nada impossível, para Deus. Então, eu apresento, diante do altar do Senhor, essa situação, e peço, meu Deus, põe as Tuas mãos, nessa situação. Nós aprendemos, que, a família, é um projeto do Senhor. Então, ó Deus, venha, sarar as feridas da alma, venha curar os traumas, venha, trazer conserto, para que essa família, não se desfaça. Eu peço, meu Deus, sabedoria, para cada pai, que está atravessando, uma situação, com seus filhos, cada mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-os, dê estratégias, dê sabedoria, paciência, sensibilidade, inteligência, abra os olhos, de cada um deles, para que possam, ver além, e assim, saber lidar, com a situação. meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, faça um milagre, nessa família, nessa casa, nessa situação. Eu oro também, pelas muitas famílias, que estão endividadas, passando por uma crise, financeira, terrível, pessoas, que estão, desempregadas, há muito tempo, pessoas, que perderam, seu emprego, recentemente, pessoas, que tiveram, seu negócio, arruinado, o seu estabelecimento, está indo, de mal a pior, pessoas, que estão, sofrendo, e não conseguem, enxergar, uma luz, no fim do túnel, para sua vida, financeira, pessoas, que estão, nas mãos, dos agiotas, pessoas, que estão, vivendo, um inferno, de cobranças, de medo, de terror, meu Deus, eu coloco, diante de ti, essas situações, e peço, estenda a tua mão, e faça um milagre, meu Deus, para que essas pessoas, possam, contemplar, a tua glória, e glorificar, o nome, de Jesus Cristo, meu Deus, há muitos pedidos, de oração, aqui, que o Senhor, já sabe, que o Senhor, já conhece, então, eu peço, olha para cada comentário, para cada nome, olha para cada pessoa, que está comigo, agora, acompanhando, essa oração, fortalecendo, a nossa corrente, de fé, e atenda, o seu clamor, assim, como o Senhor, ouviu, o clamor, do seu povo, que estava, no Egito, como escravo, sofrendo, gemendo, chorando, e o Senhor, os libertou, com braço forte, olha, para a situação, dessas pessoas, para esses pedidos, no comentário, aqui, meu Deus, e socorra, cada uma, dessas pessoas, venha, de encontro, a necessidade, delas, e atenda, o seu clamor, e de forma especial, eu peço, meu Deus, abra a mente, o coração, a compreensão, de cada pessoa, para, ao ouvir, a tua voz, compreender, a instrução, e aplicá-la, em sua vida, na sua caminhada, que cada pessoa, que me acompanha, possa entender, o recado, de Deus, possa receber, a palavra, de Deus, e seguir, na direção, certa, Senhor, eu te peço, que cada pessoa, hoje, possa ser, tocada, pela tua palavra, venha, ser curada, liberta, restaurada, meu Deus, olha, para cada situação, cada pedido, de oração, cada nome, que está escrito, aqui nos comentários, visita, cada uma, dessas pessoas, com a tua provisão, com a solução, ao problema, que elas estão, enfrentando, responda, Senhor, esta oração, e assim, glorifica, o teu nome, operando milagres, na vida, de cada pessoa, que assim, seja, para a tua honra, para a tua glória, em nome, de Jesus Cristo, amém, louvado, seja Deus, meu irmão, minha irmã, eu tenho, uma palavra, de Deus, para você, e eu quero, que você, escreva, agora, nos comentários, fala, comigo, Senhor, fala, comigo, Senhor, escreva, aqui, nos comentários, comentários, por favor, fala, comigo, Senhor, e Deus, vai falar, com você, Deus, vai falar, ao seu coração, não tenha dúvida, mas, escreva, aqui, fala, comigo, Senhor, tá bom, escreva, aqui, fala, comigo, Senhor, escreve, nos comentários, já, escreveu, aí, escreveu, aí, já, muito, bem, se você, já, escreveu, fala, comigo, Senhor, agora, prepare-se, para a palavra, de Deus, a palavra, de Deus, está, dentro, de provérbios, eu, quero, ler, para você, provérbios, capítulo, 21, versículo, 31, se, você, puder, escreva, o nosso texto, de hoje, aí, nos comentários, provérbios, capítulo, 21, versículo, 31, provérbios, capítulo, 21, versículo, 31, tá bom, escreva, para mim, por favor, aí, tá bom, provérbios, 21, 31, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, provérbios, 21, 31, olha, o que, tá escrito, provérbios, 21, 31, está escrito, assim, o cavalo, prepara-se, para o dia, da batalha, mas, a vitória, vem, do Senhor, vou repetir, o cavalo, prepara-se, para o dia, da batalha, mas, a vitória, vem, do Senhor, olha, aqui, nós temos, uma estratégia, para vencer, as lutas, para vencer, as adversidades, e uma estratégia, para a gente, não se frustrar, com relação, a Deus, com relação, ao agir de Deus, na nossa vida, na nossa história, porque, o que, tem de gente, frustrada, com Deus, decepcionada, com Deus, não está escrito, e, porque, é que, muitas dessas pessoas, estão frustradas, e decepcionadas, com Deus, porque, elas, construíram, uma imagem, de como, Deus, agiria, na sua vida, e, acreditaram nisso, aliás, essa imagem, muitas vezes, é, potencializada, pela irresponsabilidade, de algumas pessoas, que pregam a palavra, sem conhecimento, bíblico, potencializada, por algumas pessoas, que pregam a palavra, irresponsavelmente, e, constroem, um conto de fadas, na cabeça, do crente, pessoas, que pregam a palavra, como, se, Deus, fosse, somente, um supermercado, onde, eu, entro, pego, o que, quero, o que, preciso, viro as costas, e, vou embora, como, se, Deus, fosse, um, resolvedor, de problemas, e, como, se, Deus, fosse, um, pai, irresponsável, que, não, ensina, o, filho, o, caminho, que, deve andar, pelo contrário, carrega-o, no colo, por que, que, as pessoas, se decepcionam com Deus, porque, esperam em Deus, aquilo que ele não fará, por que, que, as pessoas, se decepcionam com Deus, porque, muitas vezes, constroem, uma imagem, romantizada, de Deus, como, se, Deus, fosse, um ser, que, existe, para, satisfazer, os nossos caprichos, e, aqueles, que, tem, esse, pensamento, de Deus, vão, se, frustrar, vão, se, decepcionar, aqueles, que, esperam, em, Deus, a, satisfação, dos, seus, desejos, e, caprichos, vão, se, decepcionar, terrivelmente, porque, não, vão, receber, e, existe, uma, palavra, para, confirmar, isso, que, estou, dizendo, está, lá, em Tiago, na carta de Tiago, ele diz, pedis, e, não, recebeis, porque, pedis, mal, para, gastardes, em, vossos, próprios, deleites, ou seja, tem, muita, gente, que, vai, se, decepcionar, com, Deus, porque, não, sabe, pedir, porque, pede, algo, que, vai, servir, somente, para, satisfazer, ou, atender, os, seus, caprichos, e, assim, não, recebe, não, recebe, aí, alguém, vai, dizer, agora, mas, eu, ouvi, uma, palavra, lá, que, falaram, para, mim, que, você, tudo, que, pede, você, recebe, né, tudo, aquilo, que, pedir, ao, pai, meu, nome, a, vós, será, dado, para, que, ele, seja, glorificado, ok, essa, palavra, que, você, ouviu, está na bíblia, foi dita, pelo, nosso, mestre, o, nosso, senhor, Jesus, tudo, aquilo, que, pedir, ao, pai, meu, nome, a, vós, será, dado, para, que, sejas, para, que, ele, seja, glorificado, agora, o, que, que, está, acontecendo, com, as, pessoas, que, elas, não, recebendo, porque, elas, estão, pedindo, coisas, que, não, estão, em concordância, com, a, vontade, Deus, quando, Jesus, disse, que, Deus, me, daria, tudo, que, eu, pedisse, se, eu, olhar, todo, o, contexto, da, oração, e, daquilo, que, ele, está, falando, ele, está, convidando, as, pessoas, a, segui-lo, e, seguindo-o, elas, vão, adotar, o, comportamento, e, o, caráter, de, Jesus, e, à medida, que, vão, sendo, transformadas, à medida, que, o, seu, caráter, vai, sendo, transformado, elas, vão, entendendo, qual, é, a, boa, perfeita, e, agradável, vontade, de, Deus, e, então, tudo, que, pedirem, não, mais, será, um, pedido, egoísta, ou, um, pedido, fútil, ou, um, pedido, que, contempla, somente, as, necessidades, do, ego, muito, pelo, contrário, aquele, que, segue, a, Jesus, aquele, que, está, na, presença, de, Deus, ele, não, consegue, pedir, coisas, fúteis, para, Deus, coisas, sem, sentido, muitos, não, conseguem, nem, pedir, para, si, mesmo, muitos, passam, a, pedir, para, aquilo, que, contempla, o, reino, de, Deus, olha, a, oração, uma, pessoa, madura, na, fé, como, essa, oração, não, é, uma, oração, egoísta, ok, por, isso, que, essas, pessoas, recebem, porque, elas, estão, pedindo, de, acordo, com, a, vontade, de, Deus, agora, tem, muita, gente, frustrada, com, Deus, porque, imagina, que, Deus, quer, carregá-la, no, colo, e, não, é, por, aí, o, que, a, nossa, palavra, nos, ensina, hoje, a, palavra, de, hoje, de, provérbios, quando, diz, o, cavalo, prepara-se, para, batalha, mas, a, vitória, vem, do, Senhor, significa, que, quem, dá, palavra, final, é, Deus, quem, dá, vitória, é, Deus, quem, determina, a conquista, o êxito, o sucesso, é, Deus, só que, tem um detalhe, não, errado, a pessoa, se, preparar, vou, dar, um exemplo, bem, simples, existem, duas, pessoas, que, vão, prestar, um, vestibular, aí, você, tem, uma, pessoa, que, não, uma, vida, religiosa, praticante, como, aquela, outra, é, uma, pessoa, que, não, exerce, a, religiosidade, mas, é, uma, pessoa, esforçada, é, uma, pessoa, que, estuda, estuda, dez, horas, por, dia, aí, o, outro, ele, acredita, em, Deus, ele, é, uma, pessoa, religiosa, ele, faz, uma, oração, senhor, me, ajuda, a, passar, nesse, vestibular, só, que, não, estuda, não, gasta, dez, de, estudo, ele, fez, a, oração, virou, as, costas, e, foi, viver, a, vida, e, o, outro, não, se, apegou, com, Deus, mas, passou, lá, doze, treze, horas, estudando, na, hora, de, prestar, ao, vestibular, você, acha, mesmo, justo, que, Deus, dê, a, vitória, para, aquele, que, só, fez, uma, oração, virou, as, costas, e, foi, embora, e, descarte, que, estudou, treze, horas, então, não, é, não é, se, você, tem, senso, de, justiça, você, vai, perceber, que, não, é, aí, talvez, agora, alguém, vai, dizer, ah, mas, então, para, que, eu, oro, se, a, oração, não, tem, poder, eu, não, dizendo, que, a, ele, com, os, olhos, bem, abertos, olhando, ouvindo, orações, e, olhando, atitudes, eu, não, posso, dar, uma, de, malandro, com, Deus, de, viver, uma, vida, preguiçosamente, sem, me, esforçar, sem, me, dedicar, sem, me, preparar, e, fazer, uma, oração, e, achar, que, tudo, vai, se, resolver, porque, Deus, abomina, a, ao, ponto, de, no, próprio, livro, de, provérbios, ele, dizer, vai, ter, com, a, formiga, ó, preguiçoso, é, Deus, dizendo, olha, até, um, inseto, trabalha, do, que, você, será, que, você, não, está, vendo, isso, o, cavalo, prepara-se, para, o, dia, da, batalha, o, que, está, dizendo, isso, tem, uma, guerra, travada, tem, uma, situação, para, ser, resolvida, o, cavalo, se, prepara, ou, o, condutor, do, cavalo, prepara-o, para, guerra, terra, a, vitória, senhor, mas, a, preparação, cabe, a, mim, e, a, você, tem, muita, gente, se, frustrando, com, Deus, porque, imagina, que, Deus, é, aquele, pai, responsável, que, fica, fazendo, tudo, pelo, filho, trata-o, como, um, débil mental, que, não, tem, capacidade, para, aprender, nada, ele, dá, tudo, para, o, filho, o, filho, abriu a boca, ele, corre, atender, o, seu, desejo, o, filho, levanta a mão, ele, leva, tudo, que, o, filho, precisa, na mão, do, filho, isso, é, um, pai, irresponsável, não, é, a, conduta, Deus, talvez, você, conheça, um, ditado, antigo, que, diz, assim, que, Jesus, não, dá, o, peixe, ele, dá, avara, e, ensina a pescar, esse, é, o, caminho, enquanto, a, pessoa, é, um, bebezinho, ela, não, tem, a, coordenação, motora, para, poder, ir, até, a, cozinha, pegar, uma, madeira, preparar, e, beber, enquanto, é, um, bebezinho, de, colo, a, gente, vai, a, gente, prepara, a, gente, ajuda, não, é, mas, à medida, que, a, pessoa, vai, se, desenvolvendo, vai, adquirindo, coordenação, motora, vai, adquirindo, raciocínio, vai, aprendendo, essa, pessoa, vai, ter, que, aprender, a, cuidar, da, sua, vida, não, é, então, é, assim, que, gente, deve, fazer, e, assim, que, faz, com, a, a, vitória, vem, do, senhor, mas, eu, preciso, me, preparar, você, vai, prestar, um, concurso, fez, a, oração, ok, mas, vai, estudar, porque, Deus, está, olhando, a, tua, conduta, Deus, está, olhando, o, teu, esforço, e, ele, te, recompensará, vai, prestar, aí, um, exame, teste prático, para tirar, sua, CNH, treine, se esforce, no dia, anterior ao exame, descanse, se alimente bem, e, aí, coloque, nas mãos de Deus, faça, a sua parte, prepare-se, deixe, que, Deus, venha, coroar, o, teu, esforço, com a vitória, e, não, patrocinar, a tua preguiça, esforça-te, se, forte, e, corajoso, e, estarei, contigo, essa, é a palavra, que, Deus, deu, a Josué, se, você, quiser, você, olha lá, no livro de Josué, no capítulo 1, Josué, era um homem de Deus, um servo de Deus, ele, estava, diante, de um desafio, Deus, ajudaria Josué, mas, ele, não, poupou Josué, do esforço, da determinação, e, da coragem, isso, é com Josué, a vitória, Deus, ia dar, mas, Josué, tinha que assumir, uma postura, de esforço, de dedicação, de coragem, meu irmão, minha irmã, agora, eu quero te dizer, uma coisa, não importa, se, você, é fraca, se, você, é fraco, não importa, se, a tua capacidade, é mínima, não importa, se, você, não, tem, condições, se, você, obedecer, a palavra, de Deus, se, você, fizer, a tua, parte, Deus, fará, com que, a vitória, chegue, até você, se, você, se, 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 fazer, a tua, parte, se, você, fizer, a tua, parte, Deus, fará, a parte, dele, não, se, preocupe, com, a parte, de Deus, Deus, fará, a parte, dele, faça, aquilo, que, te, for, possível, aguarde, confie, e, vai, te, dar, vitória, e, eu, vou, orar, por, isso, agora, pedindo, que, Deus, te, dê, vitória, quero, pedir, para, você, agora, junto, comigo, buscar, a Deus, em, oração, tá, bom, vamos, mais, uma, vez, buscar, a Deus, em, oração, querido, Deus, Pai, maravilhoso, santo, e, poderoso, nessa, hora, santa, e, bendita, de oração, eu, apresento, a vida, de, cada, irmão, cada, irmã, cada, pessoa, que, está, comigo, agora, muitas, dessas, debilitadas, cansadas, sobrecarregadas, muitas, dessas, sofrendo, muitas, dessas, pessoas, vivendo, uma, vida, de, dificuldade, muitas, dessas, pessoas, passando, pelo, vale, da, dor, pelo, sofrimento, pela, privação, meu, Deus, em, nome, de, Jesus, Cristo, eu, peço, venha, agora, fortalecer, cada, pessoa, venha, agora, Deus, com, poder, e, majestade, fortalecer, cada, pessoa, que, ora, comigo, tem, pessoas, debilitadas, espiritualmente, estão, levando, uma, vida, fraca, demais, na sua fé, são, pessoas, sofreram, pessoas, que, foram, injustiçadas, pessoas, que, choram, porque, não, conseguem, atingir, os, seus, ideais, os, seus, objetivos, os, seus, sonhos, e, eu, coloco, agora, pai, querido, cada, pessoa, dessa, no, teu, altar, e, peço, visita, essas, pessoas, vem, socorro, delas, ajude-as, fortaleça, essas, pessoas, pai, querido, capacita, cada, pessoa, para que, ela, possa, também, se, preparar, para que, ela, possa, também, fazer, a sua, parte, dá vigor, da saúde, dá ânimo, dá direção, ajuda, cada, Senhor, para que, elas, possam, fazer, aquilo, que, é, certo, meu, Deus, abre, a mente, o coração, dessas, pessoas, Senhor, faça, com que, cada, uma, delas, seja, revestida, de força, de poder, de capacidade, de inteligência, de sabedoria, dá discernimento, dá paciência, ó Deus, ajuda, cada, cada, eu, coloco, diante de ti, ó Deus, cada, um, desses, nomes, que, foram, colocados, aqui, nos comentários, e, peço, que, o Senhor, olhe, para cada, um, desses, pedidos, de oração, olhe, para os, nomes, para as, famílias, que, estão, representadas, aqui, visita, essas, famílias, com, poder e, majestade, opera, milagres, na vida, de cada, uma, delas, glorifica, o teu nome, ó Pai, operando, milagres, na vida, dessas, pessoas, em nome, de Jesus Cristo, amém, eu, uma palavra, de Deus, para você, meu irmão, para você, minha irmã, tenho, uma palavra, de Deus, Deus, fará, o impossível, no dia, em que você, se dispor, a fazer, tudo, que te é, possível, Deus, fará, o impossível, no dia, em que você, se dispor, a fazer, tudo, que te é, possível, tá bom? Eu, um recado, muito importante, para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós, estamos, constantemente, ajudando, clínicas, de recuperação, famílias, carentes, missões, missionários, igrejas, com a nossa doação, ou seja, estamos semeando, no reino de Deus, mas, você, pode me ajudar, a semear, e colher, as sementes, colher, os frutos, dessas sementes, na tua vida, você, que busca, uma bênção, na sua vida, seja, na saúde, nas finanças, na vida conjugal, você, pode fazer, um propósito, com Deus, para incluir, as suas orações, uma boa ação, uma doação, uma semeadura, porque, a partir, da tua semeadura, é que você, poderá colher, você, quer ter, uma vida próspera, eu, te pergunto, você, está semeando, você, está alcançando, pessoas, você, está investindo, no reino de Deus, como, é que você, quer colher, se você, não semear, hoje, eu, tenho, colhido, muitas, muitas, bênçãos, mas, lá, atrás, eu, procurei, semear, eu, já, aqui, repito, muitas, vezes, muitas, vezes, eu, procurei, alcançar, pessoas, ajudar, pessoas, semear, na vida, de missionários, mesmo, nos tempos, de maior dificuldade, nas crises financeiras, que eu vivia, às vezes, eu, pegava dinheiro, do meu cheque especial, pagando juros, altíssimos, mas, para investir, na vida, de um pastor, de um missionário, de pessoas, que estavam, na obra de Deus, e você, também, pode fazer isso, porque, eu, não tenho dúvidas, de que você, vai colher, você, que está buscando, uma bênção, financeira, na tua vida, eu, pergunto, você está semeando, se você não está, procure semear, e se você, quiser semear, no meu ministério, tem várias opções, para você fazer isso, mas, eu, vou dar, mais fácil, para você, é você, mandar, uma mensagem, uma mensagem, para, esse número, aqui, 43, 9, 2001, 29, 73, se você, quer enviar, uma doação, está aí, o nosso número, para você, enviar, sua doação, ofertas, e doações, 43, 9, 2, 001, 29, 73, tá, esse, é o nosso WhatsApp, você, manda, uma mensagem, dizendo, que você, quer fazer, a sua doação, e nós, vamos oferecer, as oportunidades, para você, e eu, vou, também, te mandar, uma oração, de agradecimento, tá bom, esse, é o número, você, pode mandar, a mensagem, pode ser, que demore, um pouco, para eu responder, mas, eu, respondo, a todas as mensagens, tá bom, eu, respondo, a todas as mensagens, e eu, quero, orar, pela tua vida, eu, quero, fazer, uma oração, especial, pela tua vida, e eu, quero, que você, agora, esteja, atento, atenta, a oração, a oração, a oração, Obrigado.